Neymar ou Nenê? Vai pra bola, Neymar. Correu, bateu! Apertou o play! Goool! Ney, 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 Neymar! Para o fundo! Hã? Ney, Neymar! Para o fundo! Ney, Neymar! Para o fundo! Para o fundo! Para o fundo! Para o fundo! Apertou o fundo! Apertou o fundo! Apertou o fundo! Apertou o fundo!